Em São Paulo, vítimas de homofobia vão receber atendimento jurídico e psicológico sem pagar nada por isso. A Prefeitura de São Paulo inaugurou um centro de atendimento exclusivo para a população LGBT. Veja na reportagem de Michele Gomes. O Centro de Cidadania LGBT de São Paulo será o maior serviço de atendimento a gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis do país. Vai substituir o antigo Centro de Combate à Homofobia e funcionar 12 horas por dia. Nós não precisamos apenas olhar para as populações vulneráveis, entre elas a população LGBT, como um problema apenas de segurança pública, como um problema de que essa população precisa da nossa defesa. Nós precisamos olhar para essa população como uma população que merece respeito, merece ser valorizada pela sua diversidade e merece todo o cuidado do poder público para valorizar o seu direito à cidadania. O espaço contará com uma equipe técnica formada por 20 profissionais, entre psicólogos, assistentes sociais, advogados e agentes de direitos humanos. Eu estou entregando um equipamento, com compromisso do nosso prefeito, Haddad, que vai fazer a diferença na vida de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que historicamente é negado o exercício pleno da cidadania. O centro fica na Rua do Arochi, no centro de São Paulo, tradicional ponto de encontro da comunidade LGBT. O espaço vai oferecer assessoria jurídica, social e psicológica. A pessoa que sofre algum tipo de homofobia, de lesbofobia ou transfobia, isso gera algum tipo de dano psicológico, de sequela psicológica. E aqui tem esse centro de acolhida, na verdade, é fundamental, na verdade, para resgatar a dignidade do indivíduo e resgatar a saúde mental dele. Isso vai se tornar, vamos dizer assim, um polo mesmo, um ponto positivo para essa população, porque a população, além de tudo, realmente vai ter um centro de referência. O investimento no centro de cidadania LGBT é de um milhão de reais, sendo 800 mil da Prefeitura de São Paulo e 200 mil da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Só aquele que sempre teve não entende a importância de você dar direito e você dar acolhida para o que não teve. Mais do que fazer sucesso é mudar as mentalidades, mudar o comportamento das pessoas frente a esse problema social que vitimiza tantas pessoas, ou com a violência, às vezes com a própria morte. Então nós temos que estar muito atentos a isso e mudar a cultura, mudar a mentalidade. E aí E aí Obrigado.